Olá meus amigos, aqui da TV Mundo estamos aqui com esse grande cordelista, poeta, Chico Pedrosa Recentemente em Feira de Santana, toda vez que tem a Feira do Livro E é uma satisfação aqui para a TV Mundo, satisfação aqui por Edson Silva Ele é paraibano, viu gente, é paraibano Mas ama a Feira de Santana e ama a Bahia Chico, satisfação para nós Para mim é um prazer enorme Eu não só sou paraibano como sou baiano, que eu moro aqui desde 1967 Não é brincadeira não Agora eu não vivo aqui, vivo mais em Pernambuco por conta do meu trabalho Que lá é mais aceitável do que aqui Aqui é menos divulgado, o nosso trabalho Poder deixar parte Mas estamos aqui, a TV Mundo está aqui para divulgar Mas eu fico entre a Paraíba, Pernambuco e a Bahia Eu sou paraipeba Paraipeba, o que é que quer dizer paraipeba? Paraibano, Pernambuco e Bahia Olha como é o poeta, repita aí Veja o que ele diz, gente A você entre os espectadores da TV Mundo Paraipeba Eu sou paraipeba Paraipeba, o que é que quer dizer? Com muita honra Paraibano, Pernambucano e Bahia Paraibano, Pernambucano e Bahia Paraipeba Viu a criação, gente? Esse é Chico Pedroso Esse aqui não escapa nada Ô Chico, me conte a história Aquelas histórias Uma das suas histórias mais frequentes Que você com certeza pode dizer assim Essa não pode faltar no meu show Rapaz, eu sou suspeito Porque a maioria O pessoal gosta daquelas Todas, pedem muitas Agora nós temos clássicos Como a Briga na Proção Que virou uma peça teatral em Portugal E na Espanha Está rodando lá já faz muitos anos E é conhecida nesse Brasil inteiro De canto a canto E meus trabalhos são bem aceitos E são conhecidos Graças a Deus Não tenho destaque não Sinceramente A Feira do Livre esse ano Parece que teve um destaque maior Pela localidade Teve o ano passado aqui Mas esse ano Esse ano foi melhor Do que a do ano passado Apesar de ter sido do mesmo canto Mas a do ano passado Foi inferior a essa Essa foi melhor um pouco Foi bem melhor E com certeza Vai melhorar mais ainda Agora daqui a pouquinho A tendência é melhorar A tendência é melhorar A cultura é crescendo Com certeza A gente não pode brincar Não desprezar E nem subestimar Porque a cultura É tudo na vida A cultura é que leva a gente A ser conhecido E a divulgar O que a gente gosta de fazer E a cultura A cultura é isso A cultura é tudo O que eu acho interessante Gente da TV Mundo Conversando com o Chico Pedrosa Aqui Esse grande profissional É que diante das redes sociais Com o WhatsApp Informações Com a internet aí Ainda continua Foi lotadíssimo aqui hoje A Feira do Livro Aplaudidos de pé A todo o pessoal Que esteve aqui hoje Como o Chico E outros cordelistas E poetas Então A partir do momento Que temos Essa grande divulgação Melhora mais ainda Sabendo que a internet Está aí Né Chico? Com certeza Com certeza Ela é uma coisa extraordinária Ela divulga Mostra nossos trabalhos Independente do local Que você esteja Ela está presente E hoje Ela é uma fonte De divulgação É ela Mesmo com a internet aí Mas a cultura Tem que prevalecer Perfeitamente Sem ela Não existe Não existe internet Não Sai de Feira de Santana Chico Isso aqui Está dando um empurrão maior Quando um cordelista Está sempre se apresentando Aqui em Feira de Santana Com certeza Porque aqui Hoje nós temos O cordelista Nós temos O Júlio Nós temos O Frank Machado E outros rapazes Que divulgam O nosso trabalho O senhor também Você também É Mas eu vivo mais lá Em Pernambuco Eu vivo aqui Eu venho aqui Só Quando sou chamado Venho duas, três vezes por ano Aqui Eu vivo mais lá em Olinda Porque eu moro lá em Olinda Você não veio morar em Feira logo? Não Por causa do meu trabalho Meu trabalho é mais divulgado Eu tenho compromisso lá Ah certo Eu tenho compromisso lá Esse é Chico Pedrosa A figura maravilhosa Quando eu me cansar Eu volto pra Feira Volta pra Feira de Santana Está aqui desde Mil novecentos e sessenta e sete Eu saio daqui em noventa e nove Passei trinta e dois anos Morando aqui dentro Veja só gente Agora ele vai dar um minuto Aqui a gente tem casa Meus filhos moram aqui Meus netos Mis netos A mãe do meu filho mora aqui Nós temos casa aqui Temos tudo aqui Mas por isso que eu vivo lá fora E lembrando que hoje Você é de Pernambuco Também temos aqui a Isabel Ali que disse É de Aracaju Temos a Janete também A Janete é de Léus Temos também outra aqui De Pernambuco Teve uma do Rio de Janeiro Também aí Que está aqui Conosco É Mas mora em Feira Já está aí Então Então É mostra que O trabalho cultural Também A Feira do Livro Está dando uma impulsão Maior ainda mais De um lugar bom Amplo Para o povo de Feira de Santana E outro de outras regiões Para trazer a cultura Com certeza E cada dia que passa Mais melhor É o 12º ano E vai ser melhor Cada ano Tenho certeza Você tem agora Um minuto Para falar com a TV Mundo Um minuto Um minuto A TV Mundo Quem quiser viver em paz Não subestime o amor Para não ser esmagado Pelo rolo compressor Desse indomável guerreiro Que a 1º de janeiro Parte com força feroz Machucando corações De ricos e pobretões Sem ninguém calhar a voz Quem se dispôr a cultivá-lo Regue a semente plantada E cuidado para não sofrer Depois da planta copada Porque esse sentimento Não se dobra Argumento alheio A sua grandeza E depois que no peito Incuba Remédio nenhum derruba E nem fere A sua nobreza Obrigado Deodó Esse aí gente É o Chico Pedrosa Diretamente de Fez Santana Pernambuco em peso É isso aí Paraípeba Paraíba Que é Paraíba Pernambuco E Bahia Sucesso do Brasil gente Um abraço TV Mundo A TV que todo mundo vê Em breve Ao vivo Para toda a galera Que está sempre curtindo a gente Tchau